Tá bom, eu quero falar. Você vai me ajudando? Tá bom. A música que a gente vai cantar agora é uma música muito especial na nossa carreira, muito forte no meu coração. Eu escrevi ela em 2015. Foi 2015, né? Meu coração... Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo que a gente ama muito e vocês conhecem bem. Essa música chegou para vocês de um jeito muito massa. Foi um momento muito lindo na nossa carreira e muito poderoso também porque abriu muitas portas e foi muito especial. Enfim, essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste também que esse outro autor da música está impedindo a gente de regravar a nossa música. A gente tinha um projeto para lançar, a gente tem um projeto para lançar e essa pessoa impediu a gente de regravar essa música. E eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito para as pessoas. A partir do momento que passa por mim e vai para o mundo, ela não é mais minha. Ela é do mundo. E... E me dói muito isso acontecer, enfim. Eu acho que... Eu nem sei o que eu acho. Mas... Eu espero que essa música nunca, nunca, nunca seja interrompida. Os caminhos dela nunca sejam interrompidos. E eu espero que essa pessoa receba essa mensagem porque é com todo o meu coração e com todo o meu amor. E é isso.